Bom pessoal, isso aqui é o antigo Joque Pelotas, aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul Quase fronteira já com Uruguai, Argentina, bem sul do Rio Grande do Sul mesmo Isso aqui é um lugarzinho bem perto da minha casa, cara, fica mais ou menos uns 6 minutinhos de a pé na minha casa É um lugar onde o pessoal vem, família, pessoal tomar um chimarrão, curtir uma tarde Jogar uma bola, dia de domingo olhar umas carreiras É um lugar bem interessante, calmo, tranquilo, dá para o cara ficar sentado de boa Então tá, é a Universidade de Pelotas, Joque Clube Um lugar assim que eu gosto muito de ver Um grande abraço